Escrevo Sempre alcança E eu te espero com saudades Com G Escrevo que gosta Com H Escrevo raro Com I Escrevo engata Que partiu pra não focar Com J Escrevo jurei Com L Escrevo ganento Com M Escrevo martírio Nos dias de sofrimento Com N eu não escrevo Não posso dizer que não Com O Escrevo orgulhosa Com P Escrevo paixão Com P Escrevo querida Com R recordação Com S Escrevo saudades Esquecido no coração Com R recordação Com R — Escrevo ternura Com U — Escrevo união Com R — Escrevo que volte Pra alegrar meu coração Com X escrevo xodó, com Z escrevo zombar Termina o ABC, mas continua a te amar